Uma grande parceira do Mecânico é a Bom Preço Auto Peças. Há mais de 40 anos no mercado, é especializada no comércio atacadista e varejista de peças e acessórios para veículos em geral. A empresa só trabalha com peças originais, tem o maior estoque da cidade e profissionais qualificados. E você, Mecânico, aproveite a campanha feita especialmente para você. Consulte o regulamento na Bom Preço e participe. Você pode ser presenteado com um elevador em fevereiro. Não perca essa oportunidade.